Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da ESPSEX 2022. Prova de Matemática, questão 16, e essa daí diz o seguinte. Seja λ1, parâmetro real e ε, eu acho que é ε, não tenho certeza, né? Então deixa eu anunciar aí a minha ignorância, antes que alguém me copie e fale besteira. O sistema linear abaixo, com incógnitas A, B e C. Então o teu ε vai ser esse monstrinho desse sistema linear. Então será... caramba, isso aqui deve dar um algebrismo chatíssimo para você isolar esse ε e poder chegar a alguma conclusão. Mas vamos dar uma olhada nas respostas. Está considerando o teu λ0, 1, 0, 1, menos 1 e 0. Menos 1 e 0, 0 e 1. Ah, gente, vamos brincar aí com as respostas para poder matar essa questão. Ou seja, vamos ver o que acontece. Se o λ0 for igual a 0, se ele for igual a 1 ou se ele for igual a menos 1. Então, se ele for igual a 0, o que eu vou ter? Na primeira linha, o A vai desaparecer. Então vai ficar menos B mais C é igual a 3. O B vai desaparecer. Então A mais C vai ser igual a 0. E A mais B vai ser igual a 1. Legal? Então vamos ver o que dá para sair desse carinha aqui. Dessa linha aqui, eu posso dizer que A vai ser igual a menos C. Então no lugar do C, eu vou colocar menos A na primeira linha ali. Então menos B, menos A é igual a 3. E A mais B da terceira linha é igual a 1. Multiplicando aquela lá de cima por menos 1 vai ficar A mais B é igual a menos 3. Gente, não dá, né? Impossível que a soma de dois números dê 1 e também dê menos 3. Ou é uma coisa ou outra. Então esse daí dançou. Seguindo aqui, vamos fazer com um lambda igual a 1. Então vai ficar A menos B mais C é igual a 3. A mais B mais C é igual a 1. E A mais B mais C é igual a 1. Aqui o que acontece é o seguinte. Está vendo que essa linha é igualzinha a essa daqui? Então elas trazem a mesma informação e eu posso eliminar essa linha aqui. Aí você vai ficar com 3 incógnitas e 2 equações fazendo que você tenha diversas soluções possíveis. Então ela é indeterminada. Indê. O que a língua portuguesa é terminada? Legal. E o que a gente vai ter aqui? O lambda é igual a menos 1. Então fica menos A menos B mais C é igual a 3. A mais A menos B mais C vai ser igual a 1. Deixa eu até ver se eu não estou fazendo besteira. É isso mesmo. A mais B menos B menos C é igual a 1. Vou pegar essa primeira linha aqui e vou multiplicar por menos 1. Como é que vai ficar? Vai ficar A mais B menos C é igual a 3. Mesmo problema que a gente tinha lá. Você tem a soma de A, B e menos C é igual a 1 e igual a 3. Não dá para fazer. Não dá para ter esse resultado aí. Não dá para duas coisas iguais terem resultados diferentes. Então também é impossível. Aí vamos lá. Será possível determinado? Determinado em momento algum, né? Impossível e indeterminado? Não. Só tem um caso de indeterminado. Será impossível para menos 1 e 0? Acho que é essa daí. Para menos 1 e 0. É isso. Letra C. Letra C de cachorro louco. Será possível? Só em um caso? Será impossível? 0 e 1? Não. Letra C de cachorro louco. E não se fala mais nisso em uma questão. Que se você não dialogar com as respostas, ela se torna uma questão bem chatinha. Legal? É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos, se gostam do trabalho, com os inimigos, se não gostam tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. Mais aquele enorme abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.